Olá, hoje eu vou ensinar para vocês como desenhar um cogumelo facilmente. Primeiro vamos fazer aqui no formato de um abacate, o caule do cogumelo, meio parecendo uma barriga, tá vendo? Aqui você vai fazer do mesmo jeito, olha. Aqui vamos fazer o capim. Aqui você vai fazer meio retangular e meio oval ao mesmo tempo. Então, isto aqui, agora vamos fazer a aba do cogumelo. Aqui uns tracinhos. E agora vamos fechar. Está vendo como é simples? E aqui vamos fazer alguns parênteses fechados. Olha como é simples. Viu aí como desenhar um cogumelo? É simples, né? Gostou? Bom, se você gostou, continue assistindo meus vídeos, ok? Um abração para todos vocês. Até mais. Tchau.